Eu quero ler comentários então do seu vídeo com o S8 na net, já que ninguém comentou nada, eu vou escolher aqui. Nossa, esse tem, hein? Esse tem? Esse tem. Vamos ver os top comments dessa... Eu mesmo respondi 300 aí. Ah é? Pode botar aí, Tejado. Coibagem. Então tá aí, ó. Você responde os haters, né? Não, é porque os caras que... Faz um vídeo testando a câmera do S8 em outros apps, como Snapchat, Instagram e outros. Essa é uma coisa que eu gostaria de ver, sinceramente. É, mas aí não é um comentário. Eu fiquei decepcionado que você não mostrou isso, que é exatamente o que eu queria ver. E como não tinha o que eu queria ver, eu dei dislike. Depois que eu migrei para o S7 Edge, minha satisfação foi tanta que quando eu pego um iPhone 7 Plus, minha percepção de um aparelho ultrapassado, dificilmente eu voltaria para o mundo Apple. Eu não discordo do comentário do Mr. Pro. É, até porque é uma opinião, ué. Como é que eu vou discordar de uma opinião? O cara é o gosto dele, é. Não, mas eu não discordo, eu tenho a mesma opinião. O hardware, você olha, bota um iPhone lá do S7. Aliás, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Muita gente estava esperando que eu fizesse uma comparação, que eu falasse do S8 e fizesse uma comparação com o iPhone. Não, a proposta do vídeo não era essa. Era a minha experiência com o S8. 40 dias. E eu deixei claro no começo do vídeo que não era um review. Por quê? Review é algo técnico. É algo que você tem que falar, olha, essa tela tem tanto, não, não, não. Ela tem essa performance, não, não. Não, eu falei, essa tela me agrada. Entendeu? É uma opinião. Vocês entenderam, né? Mas vai. Eu estou gostando, aqui pode cortar aí, Tejado. Estou gostando dos vídeos relacionados aqui, ó. Loopcast 42, trilha sonora do Mega Man X5. Ainda tem Felipe Becker aqui, ó. E o seu Sérgio e o Marcel ali do lado. Brigando, sem fone. Enfim, vamos lá. Isso que eu acho mancada do Instagram e do Snapchat como Android. Faz a câmera parecer aquelas vagabundas. Câmera do S8J, umas fotos, porém no Instagram fica um lixo. Esse é o meu maior problema com o Android hoje. É o meu problema mesmo, eu falei isso no vídeo, né? Que a câmera é muito boa. Agora, peraí que tem um comentário polêmico aqui, ó. Bom vídeo, mas apesar de ter falado muito, não expressou o que realmente queremos ouvir. Queremos ouvir de uma pessoa que usa iPhone a respeito e comparação com o S8. Ficou muito em cima do muro. Falou sobre o sistema, mas não citou se preferir Android ou iOS. Falou sobre design, mas não disse o que acha em comparação ao iPhone. Falou sobre a tela, mas não comparou. Ô, velho, puta que pariu, o mundo não gira em torno do iPhone. Para com isso, caralho. Eu falei da minha experiência. Eu fiquei louco lendo isso, cara. E essa eu não tinha nem lido, ainda bem. Ainda bem. Porque senão eu ia perder três horas pra responder o cidadão. Porque, gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Qual é a obrigação de fazer uma comparação? Aqui, ó. O cara resumiu, ó. Ele está opinando sobre o S8, não comparando com o iPhone 7. Gustavo Gazotto, muito obrigado, Gustavo. Gustavo, você brilhou. Estrelinha de papel ilumínio pra você, é isso aí, ó. Ô, Johnny Souza, o mundo não gira em torno do iPhone, cara. Não, desculpa. Para de ser fanboy. Pô. Meu Deus do céu. Nossa. Eu estou drogado mesmo. Gente, eu fico louco. Ei, o Nalete, tá louco, ó. O que é isso? Isso daí, não. Teve um cara que comentou assim, nem sei se eu achar ele. Ele falou assim, ó. É, isso sim foi um review. Aí eu falei, não foi um review. Aí eu expliquei pra ele, não foi review, porque eu dei opinião, eu falei assim, acessado. Eu não falei de processador, eu não falei de memória RAM, eu não falei... Aí, depois que eu escrevi, sei lá, 10 linhas, ele comentou. Então foi um review meia boca. Ok. Não faço não, hein? Não faço não. Esse foi o quadro lendo comentários dos vídeos aqui do Lupe. Aliás, hoje nós temos o melhor reviewzero aí das galácticas. O melhor. Vamos conversar sobre tecnologia no mercado brasileiro.